Bom dia, que bom ter você aqui comigo no Santo do Dia, iniciarmos o dia bem, falando a respeito de uma pessoa admirável que viveu aqui na Terra e que nós possamos confiar as suas virtudes, as suas qualidades. O santo de hoje, dia 4 de março, é São João Antônio Farina. Ele foi o pregador da devoção aos Sagrados Corações, Jesus Maria, e foi bispo e fundador. Ele nasceu no ano de 1803. Ele recebeu de seu tio paterno, que era o padre Antônio Farina, que era um grande sacerdote na época, uma sóvida formação. Tio esse que João o considera um mestre da espiritualidade. Aos 15 anos, João já se encaminhava para o seminário diocesano de Vicenza, Itália, onde era reconhecido pelos colegas de estudo por sua capacidade intelectual e sua bondade de coração. Aos 21 anos, ainda como estudante de teologia, foi designado professor no seminário, onde ele mencionou por 18 anos. Ele foi ordenado no ano de 1827 e continuou a sua trajetória com a educação, chegando a assumir a direção de uma escola pública. Em 1831, como pároco em São Pedro Vicenza, iniciou trabalhos com escolas populares de educação moral e cristã para meninas. Logo percebe a necessidade de as professoras também serem consagradas ao Senhor e dedicadas inteiramente a Ele. Serem exemplos para aquelas meninas, não só pessoas boas, mas seculares, mas pessoas dedicadas ao Senhor. Então, em 1836, ele funda a congregação das irmãs mestras de Santa Doroteia. Filhas do Sagrado Coração, como são conhecidas. Essas seriam irmãs que cuidariam da educação por amor a Deus e por amor à educação, por amor àqueles estudantes também. Em 1840, começou a educação de meninas surdas e mudas. Em 1849, a de meninas cegas. Também projetou assistência aos doentes e aos idosos. Com o grande impulso de educar e cuidar dos mais pobres, permaneceu trabalhando fortemente pela educação, catequese e crescimento espiritual do povo de Treviso. Foi conhecido em vida como o Bispo dos Pobres. Ele propagou a devoação aos Sagrados Corações de Jesus e Maria, consagrando suas paróquias a eles. Lutou contra a imprensa irreligiosa. Não é de hoje que muitos campos voltados da imprensa são contra a religião. E sustentou a propaganda de uma imprensa católica e de valores morais. Ele participou ativamente no Conselho do Vaticano I, onde foi aliado no dogma da infabilidade papal. Também junto com o Papa Leão XIII, defendeu a recitação do Santo Rosário e a peregrinação aos lugares locais marianos. A sua morte ocorreu no dia 4 de março de 1888, deixando ao cuidado do Sagrado Coração 330 freiras, 25 aspirantes e 42 noviças. E a congregação estava presente em 48 cidades. Ele foi beatificado no ano de 2001 pelo Papa João Paulo II e foi proclamado santo pelo atual Papa Francisco em 2014. Hoje, as filhas do Sagrado Coração estão presentes no Brasil em três estados. No Maranhão, no Pará e em Minas Gerais. Aqui o meu estado. Agora vamos fazer a oração a São João Antônio Farina. Senhor, fizestes da longa vida de São João Antônio Farina a medida de uma caridade universal e o enriquecestes com a arte de doar aos pequenos, aos pobres e aos enfermos. Ele respondeu, vivenciando com humildade e coragem o vosso evangelho, tornando-se na vossa igreja a imagem viva do vosso amor, concedendo, Senhor, por intercessão dEle, as graças que necessitamos. Senhor, mais do que multiplicar palavras, que minhas ações sejam coerentes ao que pulsa nos sagrados corações de Jesus e Maria. Amém. São João Antônio Farina, rogai por nós. Assim finalizamos mais um Santo do Dia. Espero você amanhã para o Santo do Dia de Amanhã ou em qualquer um dos outros três vídeos diários do canal. Sete horas leitura da Bíblia, nove horas o terço e dezenove horas comentários a respeito de um livro. Agradeço você. Até um próximo vídeo.